Vai começar, tá? Já vou dar dúvida nas perguntas que foram feitas para você. O Bande ajuda a esclarecer aí, tá bom? Boa tarde a todos. Eu já agradeço a presença da Karina como testemunha. Obrigado por ter vindo. Cumprimento a comissão, vereador Alex Silva, relator. Cumprimento o vereador e presidente da casa, vando de Augusto Rodrigues. Cumprimento o vereador Alexandre Xandinho. Cumprimento o vereador Maurinho. E agradeço pela presença. Justificando a ausência hoje na audiência do presidente da comissão, Adilson Castanho, por motivos pessoais, ele não pode estar. Por isso eu estou na presidência junto com o Alex, relator. Karina, eu vou ler aqui, para você, como eu disse, isso aqui é padrão, para todos que vêm aqui. Depois tem algumas perguntas aí para você estar respondendo para a gente, tá bom? Certo. Então, Karina, você será ouvida como testemunha no processo número 210 de 2024, que trata da denúncia apresentada pelo eleitor Sr. Donizete Natercio Feliciano contra o vereador Sr. Jefferson Donizete Cardoso para apurar supostas quebras de decoro parlamentar, conduta incompatível e improbidade administrativa. Incisos 1 e 2, aliás, incisos 1 e 3, do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201, de 67, praticados pelo vereador no episódio relacionado à obra realizada pelo empresário Rômulo Tiago Soares da Silva, proprietário da lanchonete Espetinho Doreia. E antes de passar a palavra para o relator, Alex, Pinheiro da Silva, e aos presentes, pergunto, Karina, a senhora conhece o Sr. Donizete, aliás, Sr. Jefferson Donizete Cardoso? Não. Tem algum grau de parentesco com o denunciado? Não. É amiga íntima ou inimiga notória do denunciado? Não. Você atua ou atuou como procuradora ou perita neste processo? Não. E para concluir os meus questionamentos iniciais, pergunto se você está litigando judicial ou administrativamente ou tem interesse direto ou indireto na matéria do processo? Não. Cumpre-me ainda a diverti-la que a testemunha de que, se fizer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, incorre no crime de falso testemunho, conforme capitulado no artigo 342 do Código Penal, decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Prestou compromisso legal. Passo a palavra ao Alex, relator. Boa tarde a todos. Vou estar abrindo para as perguntas. Algum vereador quer fazer pergunta? Mauro, Alexandre. Alexandre. Boa tarde, senhor presidente, Ney Viola, relator Alex, vereador Maurinho, vereador presidente da casa, Vande Augusto. Boa tarde, Karina. Boa tarde. Obrigado pela presença. Só tenho uma pergunta. O senhor Rômulo esteve aqui na casa, quando ele fez a, não foi ele quem fez a denúncia, mas ele esteve aqui conversando conosco, ele dizia que eu e o vereador Vande, quem denunciávamos ele para os fiscais, ou seja, que o Jefferson Tatu ia, falava para ele que nós que denunciávamos ele. Eu fiz essa pergunta para o Vande, e eu estou fazendo para você. Em algum momento eu te liguei, ou te mandei um WhatsApp, ou te procurei para fazer essa denúncia? Não. Está ok. Minha pergunta é somente essa? Inclusive nem a conhecia. Então, quero deixar bem claro que, em momento algum, eu tive participação nesse caso, no sentido de denunciar o senhor Rômulo, como assim foi dito aqui na casa. Muito obrigado. Alex? O outro vereador, Vande, Maurinho. Vande. Boa tarde, vereadores presentes, membros da comissão, meus colegas vereadores, Karina. Karina, alguma vez o senhor Jefferson Donizete, o Tatu, falou diretamente com você? Não. Na data em que você foi fazer uma diligência no estabelecimento, o OREIA sabia que vocês iriam até lá ou não sabia? Olha, até onde eu sei, ele não sabia, mas, no dia foi feito, foi assim que aconteceu. Eu recebia o protocolo, né, na minha mesa, não estava assinado pelo meu secretário na época, o secretário de obras, o despacho da denúncia, e o Diego veio até a minha mesa e falou assim, Karina, vai lá e faça o embargo que tem que fazer, faça o que tem que ser feito. E aí eu fui com a Priscila, na época que a Priscila era fiscal, nós chamamos a guarda municipal, foram dois guardas municipais que foram com a gente, porque o Romulo, ele tem a fama de ser esquentadinho, né? Então, a gente foi com a guarda para que a gente se resguardasse quanto funcionário público. E eles foram lá, até a funcionária dele que atendeu ele, nós falamos com ele pelo telefone, e falamos, olha, a obra está embargada, porque ela está em APP, enfim, não tem alvará de construção, foi embargada a obra. Então, ele estava ciente daquilo. Agora, se foi avisado ele ou não, eu não sei. Isso eu não sei. Obrigado, Karina. Só para esclarecer, você citou a Priscila. A Priscila, ela recebeu o documento junto com a senhora. É, o documento, ele chegou até nós, né? Na época, foi eu que assinei o embargo da obra, lá no caso, e ela foi comigo como testemunha, normalmente a gente faz isso, né? São dois fiscais que vão até o local para testemunha. Se a pessoa não quiser assinar, nós temos fé pública e vale da mesma forma. Ah, tá. Então, a participação da Priscila foi unicamente como testemunha. Como testemunha. Não foi ela que recebeu a documentação, não foi ela que embargou, e tampouco foi ela que falou com o Romulo. Não, fui eu. Tá ok. Na verdade, assim, a gente falou com o Romulo pelo telefone. Tá. Mas foi você que falou? É, sim. Tá. Outra dúvida. Quando a gente pega o protocolo, a gente vê que o processo ficou muito tempo parado. Sabe dizer por que o processo ficou parado? Qual o processo? O do OREIA. Porque ele tinha vários protocolos. O protocolo que era do pedido de construção, se não me engano. O do embargo que eu fiz, se eu não me engano, o processo acho que é... Ah, eu tenho anotado aqui, eu não vou falar porque eu não lembro de cabeça. Eu sei que começa com 27, 2 mil e alguma coisa. Esse documento chegou até mim, eu fiz o embargo e mandei para a Procuradoria Jurídica do município. Por quê? Porque teve o meu embargo, que ele não podia continuar as obras no local. Só que em referente à retirada do material, ali é uma área pública, certo? Quem teria que tomar alguma decisão do que ser feito ou não, seria o município. Então, foi mandado para a Procuradoria Jurídica, para ter um parecer em relação à retirada do material, que ele estava ali, enfim. O que seria feito? Foi mandado... Eu fiz esse despacho para o jurídico, falando que foi feito embargo, que foi conversado com ele por telefone, e que em relação à retirada dos materiais, pois estava em uma área pública, para ver o que seria feito. E nunca mais retornou. Esse processo ficou parado em negócios jurídicos, e nunca mais retornou. Inclusive, eu fui dar vista nesse processo, para ver quem tinha feito a avaliação desse processo. Em nenhum momento teve algum despacho das procuradoras que são concursadas no município. Apenas a Rosângela, que teve... Não sei se vocês chegaram a dar vista nesse processo. Mas somente a Rosângela, que é assessora, fez a... Deu o parecer do jurídico. Em nenhum momento eu fui ver no processo, em relação à retirada de material, uma notificação para ele, algo nesse sentido, nunca foi feito. Você lembra ou sabe qual o conteúdo do parecer da Rosângela? Ai, eu não lembro. Não lembro. Precisa dar vista no processo para poder olhar. Sei que tem coisa no Ministério Público, eu dei uma olhada, eu dei vista no processo esse tempo atrás, para eu saber se tinha tido alguma resposta do que eu mandei, e em nenhum momento teve resposta. Quanto ao pedido, ele ingressou com o pedido de autorização para construção. E aí o processo ficou pela enormidade de tempo, de um minuto e 40 segundos na Secretaria de Obras, e foi puxado para a chefia de gabinete ou Secretaria de Governo. E eu acho que, salvo engano, ele ficou aos cuidados do doutor Vinícius, eu não me recordo. Você sabe o porquê que ele foi puxar? Porque na época a senhora estava em obras, né? Sim. Você sabe porquê que ele foi retirado da Secretaria de Obras, da avaliação da Secretaria de Obras e levado para a chefia de gabinete ou Secretaria de Governo? Eu não participei desse momento. Fiquei sabendo depois, mas eu não estava presente na hora que aconteceu isso. Eu até vi no depoimento do Wanderson que ele falou sobre isso, mas eu não presenciei, sim. Acho que uma última pergunta. Você sabe por qual motivo o denunciado te arrolou como testemunha? O quê? Você sabe por qual motivo o denunciado arrolou a senhora como testemunha? Porque foi eu que fiz o embargo. Não, mas só por isso ele não... Porque o nome que está, o fiscal que está no embargo sou eu. Sim, sim. Só isso mesmo. Não tem mais perguntas. Operador Maurinho? Chadinho? Só para ratificar e para deixar claro, então, quando o Diego, você mostrou isso para o Diego, ele então disse, vai e faz o embargo, é isso? É, na verdade foi assim, eu estava na minha mesa e, que nem eu expliquei, normalmente as denúncias que eram feitas, o secretário assina para despachar para a gente. E, nesse caso em específico, não veio a assinatura do Vinícius Martinelli, né? Que até então, eu até fui ver no processo, realmente, eu até tirei foto, não houve mesmo a assinatura dele. E, na ocasião, quem veio conversar comigo, né, estava na minha mesa, falou assim, o Diego chegou e falou assim, faz o que tem que ser feito, faz o que está dentro da lei e o que tem que ser feito, vai lá, embargue e faz o que tem que ser feito. Foi isso que ele falou para mim. Na ocasião, o Diego acumulava os cargos de chefe de gabinete e secretário de serviços públicos, você sabe dizer, não? Não lembro, eu acho que era chefe de gabinete, eu acho. Obrigado. Vereador Alex. Na minha parte, só queria comentar a pergunta do Xandinho, só. Em relação ao Diego, qual que seria o papel do Diego nessa história, né? Ele como secretário de serviços públicos. Eu acho que, na época, ele estava como chefe de gabinete. Tá, ok. Vereador Maurinho. Presidente, está acompanhando aqui o processo, Alex, relator, vereador Vandi, Alexandre e a testemunha, uma boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma pergunta relacionada quando você fala, não estava assinado pelo superior, que seria, no caso, Vinícius. Isso, isso, isso. É de praxe ele não assinar esse tipo de documento? Normalmente é de praxe assinar. Ah, tá. Então, nesse caso, foi esporádico ele não assinar. Ele não assinou. Tá. Bom, é difícil, eu acredito que talvez você não saiba responder. Mas foi de vontade dele não assinar, será? Ou será sem querer? Eu quê? Aí fica a pergunta. Realmente, será que foi esquecimento dele, desse caso não assinar? Ou foi intencional não assinar, para que isso não acontecesse à frente? É, aí tem que perguntar para ele, né? É, não, sim. Eu coloquei isso para a comissão. Eu entendo que talvez você não saberia responder essa pergunta. Mas a gente deixa aqui bem claro, frisado, que é um caso à parte, que é o que a gente percebe que ele não assinou. Sendo que é de costume dele assinar. Eu gostaria que colocasse isso na ata depois também, para que fosse reforçada essa questão. Obrigado. Tem uma questão de ordem só para fazer? É mais do que, não com a Karina, mas durante todo o processo. Então, cabe como apelo para a comissão. Porque, pelo menos para mim, que trabalho em uma área, mas creio que não só para mim, melhor dizendo, mas para todos os vereadores, a gente está vendo que há uma estratégia de defesa com um viés totalmente protelatório e de tentar plantar uma anulidade nesse processo. A defesa perde prazo, a defesa está contando prazo como quer, a defesa precluiu diversos direitos e a defesa do denunciado pediu, por exemplo, a oitiva dessa testemunha que está aqui hoje, totalmente fora de prazo. O momento oportuno seria lá na primeira defesa. Aí eles alegam que o que gerou a necessidade da oitiva dela foi que ela foi citada, mas ela foi citada há duas, três semanas atrás e eles não o fizeram. Eles apenas o fizeram, o pedido, para a oitiva dela após o encerramento da instrução. Aqui, além de mostrar que o momento foi totalmente inoportuno, um momento totalmente extemporâneo, também a gente tem que lembrar que na comissão, no dia da reunião da semana passada, na segunda vez que o denunciado se ausentou, por motivo de atestado, é claro, mas ele não estava presente, quando foi comunicado pelo vereador Adilson o fim da instrução, a advogada sequer levantou a questão de ordem de que queria ouvir uma testemunha ou que queria ouvir o denunciado. Ela concordou com o encerramento da instrução, tanto que ela saiu aqui notificada e não só... Ela teve senso como ela concordou porque ela assinou a ata. Ela assinou a ata, ela concordou, saiu daqui com a instrução já fechada, aí depois eles vêm com um pedido para ouvir testemunha, eles fizeram o pedido pela terceira vez, pela terceira vez não, porque as duas primeiras oportunidades eram pedidos da comissão, mas é a terceira tentativa de ouvir o denunciado e até então o denunciado não está aqui, dessa vez nem a advogada está aqui, então fica evidente que são manobras protelatórias, manobras tentando causar uma nulidade no processo. Então eu peço que a comissão se atenha estritamente ao que está previsto no Decreto-Lei 201 de 67, que já tem inclusive jurisprudência pacificada pela STJ, de que ela tem que ser estritamente seguida. Então, eu sei que aqui vai gerar um problema, que tem que notificar ele, tudo, mas eu peço porque, dado o que aconteceu hoje, provavelmente vai vir mais uma manobra da defesa para tentar postergar esse processo e eu vos atento pela questão dos 90 dias que a gente tem na lei. Muito obrigado. Agradeço a colaboração, vereador Vandi. E, do lado da comissão, hoje estamos eu e o Alex aqui, assim como o vereador Adilson Castanho. O trabalho está sendo feito tudo da maneira correta, como manda o Decreto 201, tudo dentro da ordem, inclusive com o apoio do nosso jurídico, para que tudo seja feito. A questão de a gente abrir para ouvir a Karina e, possivelmente, o vereador Jefferson Tatu, se ele chegar aí, é atendendo o pedido justamente da advogada de defesa, para a gente poder também ser ainda mais correto do que a comissão já está sendo. A gente atendeu esse pedido. Diz que era importante que a advogada estivesse aqui, claro, que o Jefferson, o vereador, venha. E, mais ou menos, a gente agradece a presença da Karina. Eu só quero deixar claro que o trabalho de vocês, eu venho acompanhando, é um trabalho louvável. Eu vejo a quantidade de vezes que vocês vieram à toa aqui por conta dessas manobras da defesa. A minha crítica aqui, momento algum, é quanto à comissão, é quanto à postura da defesa. A gente agradece, gritos mais uma vez. Karina, você quer falar mais alguma coisa? Você pode ficar à vontade. Eu acho que é isso mesmo. Então, a gente agradece. Peço à Karina, a depoente, que você aguarde que alguns minutos vai sair a ata para que você possa estar assinando. Tá bom. Daqui a uns minutinhos o pessoal já faz e a gente já passa para você assinar. Tudo bem. E, no mais, agradeço. Mais uma vez, a presença de todos é, claro, encerrado. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL